Fala, fala, golfer, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um teste com o GitHub Copilot. Vamos ver se ele realmente ajuda a gente na hora de escrever código em Gol. Mas antes de começar os nossos testes, solta a vinheta. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Temporim. E aqui nesse canal, Aprenda Golang, assim como no blog, aprendagolang.com.br, eu sempre posto conteúdo sobre Gol ou carreira. E antes de começar a pôr a mão na massa, eu queria deixar aqui só um pequeno aviso. Eu não tenho muita experiência com o Copilot. Eu vi vários vídeos aí, li alguns tutoriais, documentação dele, uma partezinha ali. Então eu tenho uma ideia do que a gente consegue fazer e como que a gente consegue fazer as coisas nele. Pode ser que uma coisinha ou outra aqui não dê certo, porque eu não sei como faz exatamente. Mas eu acho que a gente vai conseguir se virar bem. É até interessante que a gente vai ver para alguém que não tem muita experiência com ele, como que é na hora de escrever código, se ele ajuda mesmo, se é produtivo ou não. Então para a gente realizar um teste aqui, o que eu pensei foi fazer uma pequena API, onde ela vai ter um endpoint de categorias ali, vai ter um crudezinho, vai receber, tem que salvar no banco de dados, buscar ali depois. E escrever alguns testes unitários também para a aplicação. Beleza? Parte de router, vamos usar ali o Golx. E banco de dados, vamos usar um SQLite mesmo, porque eu estou sem post aqui na minha máquina, não estou sem nada aqui. Então para ficar mais fácil, se a gente quiser testar no final também, é mais simples ali que ele já gera na máquina local, tudo o banco ali. Ok? Então, bora começar? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já criei aqui o meu GolMod. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar um novo package, vou chamar de database. Porque a minha ideia aqui é que eu tenha um package que vai abrir conexão com o banco, vai gerar aqui as minhas conexões. Então aqui eu vou criar um novo arquivo, chamado de connection.go. Vou dar aqui o name do meu package, então meu package de database. Vou criar agora aqui uma função para poder fazer a conexão. Então, func. Open. Connection. Esse aqui só trouxe um comentário. Deixa eu ver se eu fizer uma mudança aqui, se ele traz código. Para que ele traga código. Vamos ver. Vamos ver se ele traz alguma coisa. Está pensando aqui embaixo. Trazendo algumas soluções. Vamos ver se ele vai trazer. Como connection, não trouxe nada de interessante. Se eu mudar o nome. Open connection. Vamos ver se ele traz alguma. Se faz alguma diferença, né? O nome da função. Para a solução que ele vai nos trazer. Beleza. Open connection. Connection. Ele trouxe aqui. Tem um aqui. Beleza. Basicamente isso aqui que eu quero mesmo. O louco. Estou trouxendo mais coisas que eu queria. Vamos apagar aqui. Usuário. Estou trouxendo bastante lixo aqui junto com ele. Porque era só essa partezinha aqui. Da conexão mesmo. Salvar aqui. Então ele vai conectar num SQLite aqui. Chama database.db. Se der algum erro, retornar o erro. Se não, retornar o... O... O ponteiro da SQL.db. Beleza. Próximo passo agora. Vamos criar um outro package. Que vai ser o category. E aqui nesse package eu vou ter o meu db.go. Que é onde vai estar minhas funções que vão tratar ali. Fazer as transações com o banco de dados. Então package. Category. Uma das coisas que eu vi. O pessoal falando muito é que... Para que você consiga tirar o melhor do Copilot. Você tem que ter uma struct. Uma classe muito bem definida. Então vamos definir o seu struct aqui. Type. Category. Struct. Beleza. Ele já trouxe aqui uma sugestão. Que é ter o id. Concordo. Uma outra que é ter o nome. Categoria. Não trouxe mais nenhuma. Mas eu quero aqui ainda a description. Beleza. Um string. E o json ali. Faz sentido. E eu quero também que seja possível... Habilitar e desabilitar a categoria. Beleza. Vamos lá. Bucana. Uma coisa que eu vi na internet. Tem o pessoal fazendo. Foi. Tinha uma função. No exemplo que eu vi. Que criava a tabela no banco de dados. Agora. Eu não sei se eu já estava lá. Ou se foi o Copilot que gerou. Vamos ver o que ele faz aqui. Se eu criar uma função. Com o nome. Teoricamente. Para ele criar a tabela. Func. Create table. Vou fazer a nota complete. Olha que legal, cara. Ele já fez aqui. Database.openconnection. Que é o nosso package. Aqui. Até importou ele aqui em cima. Beleza. Se der erro ele retorna. Se não. Faz um close no final. Uma coisa que. Se ele pegar todos assim. Ele vai ficar sempre abrindo a conexão. E fechando ela na sequência. Não é o ideal. Para se fazer. Mas. Para esse primeiro vídeo aqui. Acho que é bacana. A gente já consegue ter uma noção. Aqui do Copilot. Consegue nos. Nos ajudar. Ok. Se o vídeo bater 500 likes. A gente pode fazer um segundo. Que daí. Com mais complexo. Para ver se. Em casos mais complexos. A gente. Ele também ajuda. Igual ele está nos ajudando aqui. Ou se ele começa a atrapalhar. Beleza. Então. Deixe seu like aí. Vamos chegar nos 500 likes no vídeo. Ok. Continuando. Ele fez aqui um create table. Categories. Ok. Id. Name. Description. Enabled. Olha que bacana. Ele pegou exatamente. A structing aqui. Qual que era o meu receio. Que ele fosse criar uma tabela. De categorias. Com base no que ele. Tem lá. De conhecimento. E não com base naquilo que a gente. Criou aqui. Nós adicionamos dois campos. Que ele não sugeriu. E ele adicionou os campos aqui. Foi bem interessante. Achei. Achei bacana. Só uma coisa aqui. Que aqui está como bool. Ele colocou como. Integer. Mas pode ser que é. Por causa do. SQLite 3. Não tenho certeza agora. Mas ok. Beleza. Criou aqui. Vai executar. Tudo bem. Não der nenhum erro. Ele vai retornar. E vai estar criada. A tabela. Legal. Agora vamos ver aqui. O que que eu consigo. Para poder criar. A parte do CRUD. Né. Ó. Ele já está dando aqui. Um. Create. Que vai receber a categoria. Vai retornar. Provent. Ali. O ID. Mas deixa eu ver. Se com comentário. Ele sugere alguma coisa. Mais interessante para a gente. Create. Functions. For. Crude. Operations. Opa. Operations. Se ele traz alguma coisa. Senão a gente começa a criar um por um. Mas vamos ver se eu consigo dar. Tipo um lote para ele. Me trazer já. Um CRUD todo aqui. Feito. Vamos ver. Então. Tem aqui o create. E olha que legal. Ele já chama o create table. Aqui no início. Nessa tabela não existe. Ele já cria. Depois ele faz aqui. Abre a conexão. Deixa eu fechar. Isso aqui. Que é o primeiro para a gente ver. Faz o insert. Name description enabled. Ok. Pega o last ID. E retorna ele. Tem um read aqui. Legal também. E aí faz o open só. Update. Delete. Ok. Bacana. Depois ele tem aqui um. Parece que é um pouco mais completo. Não. É aqui lá. Bom. Legal. Vai nos atender isso aqui. Eu vou aceitar a sugestão dele aqui. Então. Olha lá que bacana. E se eu quiser até apagar aqui o. Comentário depois. Eu posso apagar. E eu já tenho aqui o nosso crude. Feito. Tem aqui o. O create. O read. Aqui ele tem o id. Beleza. Vai ler sempre. Somente um. O update. E o delete. O que faltou para mim aqui. Olha só. Ele comeu a parte do código aqui. Olha. 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 Beleza. Agora ele trouxe certinho. Abriu a conexão. Faz o delete depois. Ok. Agora veio aqui. Correto. O que eu senti falta aqui só agora foi para trazer tudo. Ele tem um read aqui. Vamos ver se a gente consegue criar um list. read. Funk. List. Arrange. Category. E error. Se ele sugere alguma coisa. Não All Se a gente colocar um comentário Vamos ver Read all Vamos ver se com read all ele faz isso Ele sugeriu ali o nome da função Vamos ver Funk read all category Tornar um slice de category Se ele acha alguma coisa aqui pra gente Não, parou de pensar aqui E não trouxe nada Ok Então se eu fizer só com comentário Vamos ver Trouxe em espanhol Interessante Read all Retorna todas as categorias Assim em português ele funciona também Tinha ali em espanhol Quanto tempo em português Já não trouxe nada Read all Return All categories É Não tá trazendo nada não Ok Então aqui Ele não Nos trouxe nada Pra gente poder Listar tudo Ok De qualquer forma Já trouxe bastante coisa aqui Já fez bastante coisa por nós Vou criar um arquivo agora DB Test Go Vamos ver como é que ele se sai Escrevendo o teste Pra esse arquivo que ele fez aqui Então vamos fazer aqui Package Category E vamos pegar lá A primeira função Que nós temos Que é o Create table Beleza Fazer aqui um Funk então Test Create Table Ok Trouxe aqui Completou Legal Vamos ver aqui Agora Para as funções de crude Então Funk Test Create Category Se ele também Olha lá Bacana Bacana Já escreveu o teste aqui O nosso depois é o read Test read category Opa Ele pegou o jeito agora aqui Já trouxe a implementação Temos aqui a categoria Então ele cria ela Beleza Valida Teve aqui Aí ele tenta passar o id Tem um probleminha Que ele está Tentando passar um Int64 Como int Beleza Porque é uma correção Que a gente precisa fazer aqui Ele já pegou lá Porque o create Retorna o int64 E aqui ele está Guardando um int Então se eu for Int64 Isso já deve Resolver Aqui o id A gente coloca como int64 Também Que se não depois Vai dar problema Em algum outro lugar Com certeza Beleza Então Nosso dbtest Beleza Fez aqui o read Depois Nós temos o update Beleza Vamos ver como ele escreveu aqui Ele cria aqui A categoria de teste Cria ela Beleza Lê Vê se d É igual a zero Não é Troca o name Para teste 2 Faz update Passando o id E a categoria depois Lê lá de novo E valida Se o name É teste 2 Legal E aqui no update Também temos o problema Do int Fácil a gente corrigir Int64 Já vou olhar Até o delete Vai dar a mesma coisa É 64 Beleza Ok Depois Vai ser o delete Ok Ele então Vai criar Vai validar o id Vai ler E depois Vai executar aqui O delete Ver se não deu nenhum erro Aqui ele está Dando um problema Porque ele está Falando Está querendo retornar Um int ali Não sei Que esse int Que ele quer retornar Então a gente Já resolve Isso aqui Faz o menor sentido Retornar nenhum int A gente pode ignorar Aqui o rows E beleza É só retornar Aqui um Um new Ele escreveu aqui Basicamente todos os testes Para a gente Escreveu bem Não achei que ficou ruim Não Agora o que nós vamos fazer Vamos criar aqui O arquivo Para ter os nossos endpoints Então assim Handler Handlers .go Vou criar o package E vamos criar aqui A nossa função Para poder lidar com o post Ok Vou tentar de um jeito Primeiro escrevendo direto a função Então Funk Handle Post Ok Mas ele não Não preencheu com nada Então tá Vamos tentar aqui Vamos na fase do comentário Handle post The handler For post categories Ok E o que você traz aqui De sugestão Copilot Vamos ver aqui Beleza Passa aqui o response writer Trouxe nove Sugestões Temos ali A request Faz decode do body Gera para a categoria Cria ela Vê se não deu erro Se deu erro ele já retorna Ele faz leitura aqui Do id Seta o content type Com o json Faz o encode dela E retorna Muito bom Get Aqui ele tem um read all Vamos ver Vamos ver como a gente resolve isso Que daqui a pouco Temos o get id Put id Faltou o delete aqui Beleza Aqui ele traz Tem hora que ele traz uns comentados Não entendi muito bem porquê Mas Vou ser esse primeiro aqui Vou aceitar ele E Vou pedir para ele gerar novamente Esse aqui Put Ele deve Encontrar alguma coisa Aqui já que ele Tentou gerar ali Para a gente Mas cortou um pedaço Não entendi muito bem Por que ele faz isso Às vezes ele corta um pedaço Do código Acho que eu rejeito Que agora ele tem o put E o delete Um optimus aqui Mas eu não vou precisar Então vou dar um accept Na solução aqui E a gente tira O que a gente não quer aqui Então vou tirar aqui o options Option id Essa parte aqui embaixo Eu vou tirar tudo Salvar Vamos ver se vai faltar alguma coisa Tá usando o mux aqui dentro Ok Isso aqui a gente já resolve Update Tá passando só A gente passa o id aqui também O id e a categoria E retornamos Nosso Nosso update retorna Vamos ver Não me atentei a isso Ah A quantidade de linhas Que foram afetadas Ok Vamos ver essa parte Deixa só o erro Só Ou melhor Vamos deixar ela aqui Senão vai ter que A gente tem que mudar Todos os testes lá A gente coloca um Rows Ou Melhor Por enquanto Vamos só ignorar Beleza Mux de novo Ele gosta do gorila mux Read all ali Tá com probleminha Ok Vou salvar ele por enquanto assim Deixa eu já dar uma olhada Aqui nisso aqui de novo Mas aqui é interessante Porque do jeito Que ele está aqui Só a gente colocar O gorila mux Aqui E beleza A gente já consegue Fazer o parzinho Do nosso id De qualquer forma Vou deixar aqui Vou criar O nosso main Aqui Main.go Package Main E agora eu vou testar Uma coisa que eu vi O pessoal fazendo Com Javascript Com Node.js Quero ver se funciona No go Também Que é Primeiro Vou colocar aqui Func Main Daí Aqui dentro Vou fazer o seguinte Start New HTTP Server With Go T Ele deu ali Com o gorila mux Se eu fizer Desse jeito Com o gorila mux Muita coisa Não já fica resolvida Vamos ver O que ele traz Aqui de solução Para o go T Ok As comentadas Aqui Já terminou Vou aceitar Essa primeira solução Olha só Que legal Ele já trouxe Aqui basicamente O Post O get O output Ok Voltou O put O delete Mas Tá ótimo Tudo que a gente tinha feito Ali Ele falhou Basicamente Com dois Vamos colocar assim Put Delete Afinal Então Teríamos aqui O Put Eu também vou passar Aqui O id Post Get 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 Put Id Não Faz muito sentido Put Só de put Beleza Ok Voltando Put Por último Aqui O delete aqui delete também ela deve estar delete ID também opa, aqui no renders delete ID, vou tirar o ID daqui, tá tudo certo tá aqui, ok, tá dando aqui o tipo que ele não sabe o que é mas vamos ver aqui, eu não tenho local mas ele já entendeu o que eu estou querendo fazer aqui beleza para finalizar nós temos aqui o categories vamos testar de novo se a gente consegue fazer o tal do read all from database from database funk read all category error não vai encontrar nada, não encontrou nada mesmo vamos testar de novo funk find all melhor get all nada também list all para listar todos ele vai ficar nos devendo mesmo vou até tirar daqui porque não é o que eu quero escrever agora tirar aqui tem mais esse get aqui engraçado porque aqui ele colocou o read all mas lá dentro ele não consegue codar o read all curioso e aqui vamos mudar isso aqui para x.url param a gente passa aqui o r e id ele traz aqui em cima, não trouxe o x, não tem problema só andando aqui e dele de atrás e nós pegamos isso aqui pegamos isso e vamos substituir aqui e no delete também beleza vou abrir aqui um novo terminal vou fazer o go mod tied para ele poder baixar as dependências e agora é a hora de ver se esse negócio vai funcionar mesmo vou fazer o go run main vou dar uma olhada na main se tem alguma mensagem não tem nenhuma mensagem praticamente isso já deve estar rodando vou tentar aqui fazer um curl então vou fazer o curl traço expost depois o traço d name test nr a gente vai subir e aí nr nr Description. Test this. Description. E por último. Enable. True. Um Kinole Drive SQ Lite 3. Olha lá. Ele deu um erro lá do sistema que a gente fez. O que faltou aqui? Lá no database connection. O que faltou é a gente importar ele. Tem aquele import do driver. Então vamos fazer aqui o import. Ok. Exatamente isso. Go. Mod. Tide. Go. Run main. Vamos aqui no patch. Fazer aquele curve de novo. Colocar aqui um. T. Ponto. Print. Lens. Run in one part. Até isso aqui ele já preencheu pra gente. Beleza? Testar de novo. Go run. Ok. Tá rodando. Vamos lá. Fazer o nosso post novamente. E dê um. Ok. Entendamente funcionou. Vamos fazer então aqui pra validar. Curl. Curl. Traço. Get. Htp. Localhost. 3000. Barra. Categories. Barra. 1. Retornou. Vamos fazer a exclusão. Ou melhor. Vamos fazer o put. Deixa eu pegar aqui do post que é mais fácil. Aqui no name. A gente faz um teste 2. Basicamente o teste que ele escreveu automatizado. Vamos fazer o put. Não sei se funcionou. Se não funcionou. Curl. Deixa eu copiar aqui. Curl. Traço. X. Get. Local. Host. 2. 3. 1000. Barra. Categories. 1. Beleza? O put não funcionou. Não sei por que. Pode ser uma coisa errada que eu fiz aqui no comando. Mas vamos ver se o delete funciona. Retornou nada também. Retornou aqui. Ok. Então. Aparentemente o put e o delete não funcionaram. Ou eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Na hora de escrever o curl. Ok. De qualquer forma. O que a gente queria fazer. Que era uma API. Utilizando o copilot. A gente conseguiu. Em menos de 30 minutos. Se eu estou vendo aqui o tempo certo da gravação. Teve alguns testes a gente fazendo. Mas ele escreveu basicamente tudo. A gente escreveu nada aqui. Que a gente só foi lendo ali. E aceitando as coisas que ele estava sugerindo. Do meu ponto de vista. Parece ser bem. Parece ajudar muito na produtividade. Então assim. Vou continuar testando. Deixa isso. Se você já testou. Tenha alguma experiência com ele. Boa ou ruim. Deixe aí nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quer ver. Mais. Sobre como criar APIs. No Go. Eu vou deixar aqui dois vídeos. Um deles. Eu crio. Uma API inteira. Do zero. Utilizando post. Cris daí. Não é SQLite. E a outra onde eu falo sobre o Frameworks Web. Ok. Novamente. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever. Até a próxima.